TG Câmara Campinas Olá, boa tarde. Falamos ao vivo diretamente aqui do Plenário da Câmara Municipal de Campinas para a transmissão da primeira parte da reunião ordinária que começa às seis da tarde. A primeira parte, nessa primeira parte, nós vamos conhecer o trabalho, o projeto social Belas da Cidade, do fotógrafo Jairo Vidal. A iniciativa dessa primeira parte é do vereador professor Alberto. Hoje nós estamos aqui com o Jairo Vidal, fotógrafo, e o criador do projeto Belas da Cidade. E ele estará aqui dando o seu depoimento, falando sobre esse importante projeto. E também estou aqui com o vereador John Lennon, que é vereador da Câmara Municipal de Hortolândia, e com a mãe de uma das modelos, que é a Elisete Pedrosa. Estou também aqui com a Bárbara Evelyn e Beatriz Pérez. E eu quero também, nessa oportunidade, cumprimentar o seu Jurandir, que é líder comunitário e está também nessa sessão participando desse evento bastante relevante. Então, feitas essas considerações, eu já passo para o fotógrafo Jairo Vidal, para ele estar falando sobre o projeto Belas da Cidade. Tenha a liberdade, Jairo, de estar expondo e todos os demais aqui, as pessoas e as coisas que você pretende mostrar. Lembrando, então, que 15 minutos antes das 18, nós temos que encerrar, porque aí começa a sessão dos vereadores, a sessão ordinária. Mas, desde já, eu quero agradecer a todos os presentes, muito bem-vindos. E, por gentileza, pode expor aí esse trabalho, o projeto Belas da Cidade. Bom, eu, para quem não sabe, eu tenho um projeto, na verdade, assim, uma causa social, onde eu vi um espaço que eu podia estar entrando e ajudando meninas que estão querendo entrar no mercado. A gente vai estar trabalhando com a visibilidade dessas meninas e mostrando para a população, para o povo, de uma maneira geral, essa parte de transformação que todos nós precisamos. Eu trabalhei muito tempo com revista e eu vi a dificuldade, até, das modelos aqui da região que estão trabalhando nesse meio e não tem, assim, questão, agência hoje, elas captam as garotas e, simplesmente, o que a gente tem? Só captação de recursos. Tem algumas modelos aqui que estão aqui com a gente e todo mundo sabe que a gente vai fazer hoje, quanto custa hoje um book? Três, dois, mil e lá vai pedrado. Então, o que eu resolvi fazer? Alinhar um projeto social aonde eu poderia estar fazendo tudo isso, despertando o desejo, a motivação das meninas para que elas se transformem através da mídia. Tem muitas meninas que estão com a gente que têm no Facebook, nada, nada, 5 mil, 8 mil seguidores. Então, esse lado de você poder estar seguindo aquelas que têm 16, 17 anos, quando as garotas estão na casa dos seus 11, 12 anos, estão seguindo aquelas garotas que estão imitando o que elas estão fazendo. Então, eu acredito, como está acontecendo já, quando a gente começa a transformar essas meninas aqui no plano de visibilidade, as outras passam também a ter essa transformação diferente na questão bom senso, educação, trato, tudo que envolve essa parte de conscientização, o bom senso acima de qualquer coisa que a gente precisa. Eu queria estar colocando, acho que seria interessante, um vídeo, acho que para o pessoal poder entender a minha história, o que aconteceu desde a minha trajetória de lá para cá, para, acho que a Bia, está ali com o vídeo, para a gente poder estar entendendo um pouquinho melhor o que eu estou querendo propor, na verdade, para Hortolândia e para Campinas. Obrigado. Serão 10 cliques por apenas 20 reais. É um valor simbólico para colaborar com a campanha contra o câncer maligno na região de pescoço e cabeça que ele tem. A gente vem fazer um apelo para vocês, tem um colega nosso, o Jairo, ele é fotógrafo lá de Campinas, ele é muito querido. Para dar uma força para o meu amigo Jairo, que está fazendo tratamento. Força Jairo! Força Jairo, estamos juntos. Jairo Vidal, diagnosticado há mais ou menos 3 anos com câncer, ele anda lutando para sobreviver e agora tem uma grande missão pela frente. E toda a renda vai ser revertida para a realização da cirurgia de Jairo. A única saída que Jairo encontrou para conseguir arrecadar o dinheiro necessário para fazer a cirurgia foi rifar o que hoje ele tem mais de importante, os equipamentos de trabalho. Carol Snow White e Juliana Viveira abriram a hashtag Força Jairo. E juntos, a gente vai salvar a vida do Jairo. Força Jairo! Danilo Gentili. Jairo, força nós temos que nos conceder. Rafinha Bastos. Muita força para você, grande Jairo. Vamos vencer essa aí. Fat Family. Força Jairo! Contra a Jairo! Aí Jairo, manda ver aí, cara. Pode crer, vai, Jairo. Tipo Santa Cruz. Força Jairo, grande abraço. Entre outros, abraçaram a campanha. Força Jairo! Força Jairo! Força Jairo! Força, cara! Força Jairo! Força Jairo! Força Jairo! Força Jairo! Fotógrafos do Brasil se reuniram. Jairo Vidal rifou suas câmeras de trabalho. O que era um carcinoma indiferenciado pelo hospital público, pelo atendimento particular, virou um carcinoma adenoide cístico. Oi Jairo, quero desejar a todos. Quero desejar a você melhoras. Força Jairo! Força Jairo! Força Jairo! Força Jairo! Força Jairo! Toda a força do mundo, Jairo, pra você. Força, Jairo! Força, Jairo! Força, Jairo! Força, Jairo! Estamos contigo, Vitória! Jairo, meu amigo, sua classe, seus amigos, seus colegas de trabalho estão todos torcendo por você. Força aí, viu? Vai dar tudo certo. Um abraço! É isso aí, Jairo! Força! Força, Jairo! Qual sorte vai dar pra você, sério! Força, Jairo! Força, Jairo! Estamos rezando e torcendo por você! É vocês, né? Um, dois, três... Força, Jairo! Força, Jairo! Força, Jairo! Força, Jairo! Força, Jairo! Tchau, tchau! Uma das coisas que eu acho que, olhando esse vídeo, né? O que aconteceu aí, até mesmo com o SUS, né? Não quero entrar muito em detalhes sobre isso, porque o nosso lance maior aqui é o projeto que a gente precisa para o lado da conscientização. E o que eu estou fazendo hoje, por meninas, mesmo sem qualquer condição. Hoje, todo o meu trabalho, eu não cobro absolutamente nada delas. Aqui nós temos mais ou menos, envolvidas ao todo, aí quase 200 meninas que estão interessadas no projeto. O projeto se iniciou em Campinas, mas, como eu trabalhei muito tempo com escolas em Hortolândia, eu tive muito retorno da cidade de Hortolândia. Mas eu não quero descartar nunca Campinas, porque eu acho que aqui nós precisamos, como uma cidade metropolitana, trazer esse projeto que visa esse lado da conscientização, para que a gente não possa só formar meninas que estão aqui, que querem entrar na mídia, mas trazer esse trato, esse lado da transformação interna de cada um. Para mim isso é muito importante. E como a gente tem aí mídias, que eu vejo na cidade, acho que o John pode falar muito bem para a gente isso, em relação ao que a gente tem de espaços, o que a gente precisa da prefeitura, são esses espaços para poder mostrar essas meninas da própria cidade, aonde a gente vai, até mesmo coisa boba até, da seta. A gente tem um cruzamento à frente ali e, de repente, a gente avisa, olha, vai virar? Não esqueça a seta, com uma menina do lado e a campanha na frente, para a gente poder estar chamando ela. Olha, quem está ali? A minha amiga. Então, para a gente isso é importante. Queria até que o John falasse um pouquinho sobre isso, do que ele já presenciou com a gente no projeto. Boa tarde a todos e a todas. Quero primeiro agradecer a Deus, sempre, antes de mais nada a ele. Agradecer aqui a Câmara, na pessoa aqui do professor Alberto, nosso ilustre grande vereador de Campinas. depois também o nosso amigo Jairo, cumprimentado também pela grandeza, pelo espírito de liderança e pelo projeto. Aqui minha amiga que está do lado, aqui a Bárbara, a Beatriz e a Elisete, e cumprimentar todas as demais meninas aqui que estão presentes, meninos. E dizer para você, professor, também sou professor de educação física, lá em Hortolã a gente tem algumas dificuldades e uma delas, a gente não tem meio de comunicação local próprio. Nós não temos TV, nós somos uma rádio comunicativa, uma rádio comunitária que funciona lá, educativa no caso. TV nós não temos. Há essa dificuldade. Agradecer e parabenizar pela abertura de espaço aqui na TV Câmara, que é muito assistida na região toda. e agora discorrer sobre o Jairo. Acho que o Jairo, depois do que passou, não requer muito mais falas. Mas o desprendimento dele, com toda a problemática, com toda a dificuldade que ele tem, o vídeo fala força a Jairo, mas na verdade ele que dá força para todas as meninas, ele que está resgatando a autoestima, ele que valoriza isso, ele que trabalha isso nas meninas. E não só a questão essencial, a questão da beleza, porque é interessante que as pessoas tenham vaidade, porque a vaidade traz autoestima, a autoestima também não traz doenças, as pessoas hoje estão com depressão e com várias outras coisas, mas não só essa questão de discutir a beleza externa, mas também a questão do interior das pessoas, a solidariedade, a educação, a gentileza, a bondade, nesse mundo de intolerância, de ódio que a gente vive. Mas, além disso, a própria formação. A gente tem uma crise no país e o desemprego atinge sobretudo as meninas, aos meninos, aos mais jovens, a parcela de pessoas prejudicadas, elas sempre acometem jovens. Então, o trabalho que o Jairo faz é excepcional nesse sentido, porque você também trabalha no sentido da geração de emprego com a questão de modelo, com a questão de televisão, com a questão de teatro. E algumas dificuldades que a gente tem em Hortolândia, que ele mencionou, no processo de educação e de cultura mesmo. E quando ele fala dessa questão do trânsito, quando ele fala de outras questões de estacionar em vaga de doze, em vaga de deficiente, que as meninas também poderiam ter entrado no mercado de trabalho, sobretudo com esse processo de conscientização. Lixo, reciclagem, meio ambiente e tudo, né? Exato. Então, assim, eu só tenho, sou entusiasta, uma formiguinha se juntando, apoiando, na verdade, dentro das nossas possibilidades, mas que é um guerreiro, com toda essa equipe fantástica, que dá suporte, que não cobra nada, com toda a dificuldade que ele tem, se deslocou para Hortolândia, mas não abandonou Campinas, com o trabalho brilhante que ele faz. Acho que eu quero parabenizar mesmo, agradecer e pedir muito para que Deus possa abençoar, clarear, dar discernimento da sabedoria e oferecer o que a gente tem, nossa solidariedade, nosso apoio e, dentro do que nós pudermos, também é óbvio, ajudá-lo. Então, eu acho que é um pouco disso do que eu poderia comentar. Não sei se quer que eu discorra mais alguma outra coisa. Eu queria parabenizar e agradecer o nosso vereador aqui e todos os demais, o Jair. Parabéns, tá? Tá ótimo. Se você vai falar alguma coisa, eu vou chamar mais uma pessoa, que é mãe, né, aqui do Belas, e tá dando suporte legal pra gente. E vem amparando, não só ela, né, como a Lucimara também, que tá aqui nos bastidores, aqui acompanhando, tá sempre na luta aí com a gente. E a Isabel, né, a função aí das mães, nesse processo todo, de tá ajudando a gente a levantar esse projeto pra que a gente consiga consolidar ele até sair a nossa associação futuramente. Você. Boa tarde. Boa tarde. Pra mim é um imenso prazer estar aqui podendo falar desse projeto. O projeto do qual minha filha, né, é integrante, né, entre os grupos de modelos. E, pra mim, a satisfação, eu trato com muito carinho, tô sempre ao lado do Jair e das meninas, e com muita satisfação, porque hoje eu conheço quem é o projeto. Eu estive há muito tempo, a minha filha é uma menina sonhadora, como todas as meninas, né, que participam do Belas, e muitas outras meninas que estão aí fora ainda sonhando com essa carreira de modelo, e sabemos que há uma dificuldade pra essas meninas realizar esse sonho, porque existem muitas promessas. Nós mães, muitas das vezes, acompanhando nossas filhas, a gente acaba gastando, às vezes, até o que não temos, para realizar o sonho delas, isso eu tô dizendo porque aconteceu comigo. E, de repente, a gente se depara apenas com uma ilusão, com um engano, enfim. E quando eu vim para o projeto, minha filha insistindo, eu não conhecia o projeto, e logo eu quis, realmente eu não quis vir para o projeto, porque para mim era mais um, entre tantas e outras agências, né, não estou generalizando, estou dizendo daquelas que fazem parte do que eu digo. E, de repente, eu comecei a participar do projeto, conheci o Jairo, conheci toda a história do Jairo, e, devido não só à história do Jairo, mas o que o projeto proporciona para as meninas, é o que me encanta e encanta a todas as pessoas que passam a conhecer o projeto. Porque as agências procuram modelos de meninas, o projeto forma meninas em modelos. E o que eu acho mais lindo, que não é apenas em modelo de mídia, em modelo de comportamento, modelo de conduta, enfim, modelo de tudo aquilo que uma menina tem que ser, modelo de mãe, eu sou mãe, eu até me preocupo em ser um bom exemplo de mãe para elas, porque ali é ensinado para elas muitas coisas, e eu acho que isso é muito importante. Então, o projeto, ele é um projeto de ação social, um projeto onde se levantam muitas questões importantes, né, a conscientização, enfim, tantas coisas, e elas têm aprendido muito. Isso eu estou dizendo como mãe, mas se nós pararmos para ouvi-las, elas mesmas vão dizer. Então, isso, para mim, é uma coisa diferente. Para mim, eu estou acostumada à agência de modelo, e hoje tem o projeto onde elas realizam o sonho, como meninas, querendo ser modelo, ali tem a oportunidade, e estamos correndo atrás para que consigamos, assim, patrocínios, porque o projeto precisa, né, e graças a Deus isso vem acontecendo, né, nessas caminhadas a gente está conseguindo alcançar muitas coisas, mas ainda nos falta bastante. Estamos na esperança de que muitas pessoas que vão tomar conhecimento do que realmente é o projeto vai se levantar, vai nos ajudar e vai começar a cooperar com esse projeto para que nós possamos, né, continuar e que esse projeto possa crescer cada dia mais. Deus nos ensina, né, na Sagrada Escritura que devemos fazer o bem e não olhar a quem. Não devemos fazer a acepção de pessoas. E, dentro do projeto, né, nós estamos sempre nos preocupando, né, em estar cumprindo com aquilo que também Deus nos manda, e isso é muito bom. Eu, como mãe, eu só tenho a dizer que eu estou muito feliz em hoje minha filha fazer parte do projeto, ela já aprendeu muitas coisas ali, junto com as meninas, junto com o Jairo, com a história de vida dele, com tudo que ele tem. Nós precisamos de um local hoje em Hortolândia, porque o projeto, nós temos, o projeto, ele dá aula de fotografias, dá aula de passarela, aula de fotografias, e palestras também, e hoje nós temos essa dificuldade porque não temos um local para essas atividades. Então, é o que hoje nós solicitamos a quem possa nos ajudar nessas questões. Eu, como mãe, né, estou dizendo isso porque essa é uma necessidade do projeto hoje. Acredito eu que todas as mães me ouvindo agora me apoiam nisso que eu estou dizendo. Seu bem, eu vou até parar por aqui, porque se eu for falar mais do projeto, eu tenho muito a dizer, mas acredito eu que o pouco que eu disse eu consegui passar para vocês o que é o projeto. Eu agradeço. Obrigado, Elisete. Jairo, eu só quero aqui aproveitar a oportunidade de fazer um registro que eu acho bastante importante para as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero aqui mandar um abraço especial para o Abraão Estei, porque ele é membro do Partido da República, do partido que eu pertenço, e ele é que trouxe o Jairo para nós conhecermos a história e o trabalho do Jairo. Então eu preciso, não posso deixar de registrar aqui a importância do Abraão, o seu entusiasmo em nos procurar. E prontamente a gente acolheu, porque a gente conhece o trabalho do Abraão, que é um líder também comunitário, muito querido, muito delicado. Então eu quero registrar aqui o meu agradecimento ao Abraão, que através dele que eu conheci o Jairo e o projeto Belas da Cidade. Muito obrigado. Agradecimentos aí então ao Abraão Estreio, ele que abriu as portas para a gente poder estar aqui mostrando o projeto. Não só ele, mas tem uma pessoa que eu também gostaria de falar, que é o Maurinei Cordeiro. Ele me ajudou a colocar o primeiro outdoor lá na cidade de Hortolândia, como a gente vai precisar também de mais apoios, de mais apoiadores, parceiros de verdade, que estão aí com a gente nessa batalha, nessa empreitada. Porque o que essas meninas precisam? Visibilidade. E ele acabou me dando essa visibilidade. Maurinei, obrigado por estar aí. E tem uma outra pessoa também que é daqui da casa, Camila Grande. Tem que citar ela, porque, assim, quando eu comecei a fotografia e quando eu tinha uma revista aqui em Campinas, foi uma das pessoas que eu fotografei. Na verdade, assim, eu não, né? Eu dirigi a revista e contratava fotógrafos na época. Foi a época que eu comecei a gostar desse meio, a descobrir um pouco mais desse meio. Essa é a foto da revista, não sei se dá para mostrar daí. Aqui? Dá? Foto sua. Tá aqui, ó. Camila Grande. É, funcionária da casa. Tá aí? Essa é a Camila. Nós conseguimos esse jatinho... Eu, quando vim para Campinas, uma das coisas que eu... A minha formação é administração de empresas e queria muito ser piloto de avião. E esse lugar aqui foi o lugar onde eu comecei o meu curso, mas não concluí. Aí eu entrei para o rádio, o rádio era paixão, esqueci a aviação. E aí conseguimos aí esse avião e nós fizemos aí esse editorial de moda. E ela, eu tenho que citar, porque, em um dia, a Camila destrinchou inteiro, assim, todo um projeto para a escola. Ela está com a gente, ela quer nos ajudar nesse projeto com a escola, vai estar aí batalhando junto com a galera. E, para mim, é muito importante isso. E, como o Projeto Belas não é só a questão modelo, interior, nós temos várias meninas com problemas, né? Tem relação pai, mãe, e alguma coisa relacionada também com drogas. Eu queria colocar o vídeo 2, para a gente poder estar mostrando o que eu faço. Eu gravei, né? A menina estava de costas, eu acabei gravando, e nós fizemos um trabalho aí com ela, e a garota está super animada, e não veio a hora de começar o projeto para estar junto com a gente. Então, a única coisa que eu peço é a oportunidade de a gente poder ter essa abertura, uma casa, para a gente poder começar tudo isso. É o vídeo 2, tá bom? Você consumiu álcool a partir de que idade? É muito fácil o acesso, isso não tem como mentir. Todo mundo que já saiu sabe que acesso a álcool, hoje em dia, é a coisa mais fácil que tem. Só que assim, eu fico preocupado com os adolescentes, em relação ao que você, que é mais velho, ou que está aí na sociedade de alguma forma, está passando de informação. A sua vida hoje, a depressão, a tristeza, o sofrimento. A minha preocupação hoje é essa. Como é que está tudo isso? Então, eu... A minha época de, assim, tentar suicídio, de... A melhor coisa da nossa vida é ocupar a mente. Para que a gente possa esquecer dessas coisas todas que estão à sua volta. Fazer você se sentir útil. Mas aí vai depender de você, de sua garra, de sua força. Porque, eu falo, todo o trabalho, se não tiver suor... E eu sei que eu estou no começo. E o pouco que eu consegui lá atrás, eu consegui porque eu fiz isso. Madrugadas e madrugadas, rolando, e eu consegui chegar... Mas eu vou. Por você e pelas meninas que estão à nossa volta. Você que acabou me emocionando muito. Foi difícil aqui. E agora, a empreitada. Fazer fotografia, treinar um pouco. A gente vai ter que ter um treinamento para você entender essas bichinhas aí. Essa é uma parte muito delicada até para a gente poder estar trabalhando com as meninas. Eu não tenho esse lado de psicólogo para trabalhar com elas, mas tudo que eu venho fazendo até aqui vem dando certo. E tudo que essas meninas precisam é de incentivo e de motivação. Eu fico muito feliz quando a gente começa a fazer um trabalho e a gente... O sonho dessa garota é ser fotógrafa e maquiadora. Aí eu falei, meu Deus, está fácil então. E ela estava num mundo perdido, praticamente. E quando eu dei um caminho a ela, ela vivia trancada dentro de casa. Ela não tinha... Quando ficava lá, ela não queria nem estar junto com as meninas, porque tinha um pouco de vergonha até. E eu atendi ela sozinho. Nós fizemos um ensaio, aquela coisa toda. Eu conversei bastante com ela. Foi o dia que ela aceitou fazer esse trabalho aí. E acabando que eu me emocionei muito com o que aconteceu, porque depois de você ver o rostinho dessa menina, o que ela passou para mim... É motivação. Eu deixei... Gente, é importante falar isso. Eu deixei de tomar remédios importantes até por conta do projeto. Eu acho que a gente precisa um pouco disso, né? Dessa energia, dessa alegria interna, dessa motivação. Hoje as meninas, elas estão muito mais ligadas no on do que no off. Puxa vida, mas se o on seria bom... Se o on seria bom... Eu fui numa escola esses dias... O que vocês preferem? On ou off? A criançada toda, on, on... Todo mundo quer ficar na internet. Mas cadê o físico? Cadê a aproximação? Cadê o trato pai? Cadê os pais mesmo? Estão muito distantes. Tem meninas que chegam para mim sozinhas. Eu fico assim... Tem algumas mães que acompanham, alguns pais que acompanham, mas eu fico imaginando isso lá fora. Porque na minha profissão eu sempre peço, que é fotografia, para que traga sempre um acompanhante junto com a gente, para estar lá acompanhando o trabalho. Os pais hoje estão sem tempo para isso. Tudo bem, por um lado, mas se fosse por uma agência de trabalho, assim, quando eu fico vendo as agências, quando o contrato, o pai acompanha e paga uma nota por isso e acompanha. Agora, quando você faz um trabalho social, não, deixe. Não é assim que a coisa funciona. A gente precisa estar presente na vida do filho acima de qualquer coisa. principalmente quando se trata dessa parte de exibição. Eu tenho uma garotinha que está aqui do lado, a Bárbara. Ela, junto com a mãe dela, me acompanha, a Isabel, já há muito tempo, e me ajuda muito. E tudo que eu preciso, na verdade, até aqui, eu venho precisando. A gente vem trabalhando com rifa, com ação entre amigos. A gente vai fazendo tudo isso para a gente poder ter recurso para ir tocando o projeto, porque não é fácil. Você que tem um problema sério de saúde, além do problema sério de saúde, você tentar... Tem a questão de manutenção máquina, edição, toda parte de exibição, e o que a gente quer fazer, a gente precisa de algum recurso. Então, a gente faz algumas ações entre amigos e a gente chega lá. A Isabel foi uma das guerreiras que trouxe para a gente um valor até para poder sanar todo o final lá da outra casa, para que a gente pudesse estar dando continuidade a tudo. e ainda não consegui até o tratamento. O tratamento, ainda não consegui dar sequência. Mas o nosso vereador falou, vamos dar um jeitinho aí para ver se a gente consegue dar sequência a esse tratamento, para ver se eu consigo voltar. Estou há seis meses sem me tratar. Mas estou aqui, na fé e na garra. E ela vai poder falar um pouquinho sobre isso. Já me emocionou muito essa menina. Bárbara Evelyn, outra idade. Boa tarde. Eu, como Bela, posso falar de como eu entrei na Belas da Cidade. Eu entrei por causa do Jairo. Não foi nem por causa muito do projeto, por causa que eu conheci a história dele. E achei magnífico uma pessoa que, sem condições, queria realizar o sonho de nós. Que a gente queria ser modelo. Porém, as empresas, as agências, na verdade, elas só queriam books. Exigiam dois mil reais em book. E depois não apareciam mais. Tanto que a gente ainda continua recebendo convites. E hoje, graças a Deus, a gente tem alguém aí para auxiliar. E nós, Belas, nos preocupamos muito com a saúde do Jairo. Porque sem Jairo não tem projeto. A gente é mais como uma família. Nós criamos um vínculo muito forte uma com a outra. E com o Jairo. Eu abracei esse projeto e não largo por nada. Quero sempre continuar. Eu e minha mãe vêm cuidando do Jairo. Às vezes, quando passa por dificuldades, estamos aí. E eu queria agradecer muito a todas as Belas que não desistiram. Porque nós sabemos que não é fácil. Todo evento, toda coisa que a gente vai fazer. É muita dificuldade, muitos obstáculos. E a gente precisa de ajuda. Não podemos negar. E é uma história de se emocionar. Uma pessoa com problemas seríssimos de saúde. Nós sabemos que tem recaído muito. E está lutando muito por nós, por esse projeto, por esse sonho. E é uma honra para fazer parte desse projeto, conhecer uma pessoa tão maravilhosa. Pessoas maravilhosas que estão envolvidas. É isso. E eu queria focar mais também sobre o tratamento dele. Que é uma coisa que é urgente. Que nós, Belas, nos preocupamos muito. Porque não temos condições nenhuma financeiramente. E o projeto seria uma forma de trazer visibilidade, tanto para nós, modelo, tanto para ele também. Que precisa desse tratamento. E eu vi, em um dos vídeos abordados pelo Jairo, que ele podia ficar cego com os tratamentos de radioterapia. É isso? E tem uma máquina em Campinas que pode fazer esse tratamento sem correr esse risco. E é isso. E agradecer de verdade a Deus, primeiramente, sempre, por essa oportunidade de poder apresentar esse projeto. Que tem levantado a nossa autoestima. Porque não é fácil, nos dias de hoje, você se achar bonita. Se achar confiante. Porque, às vezes, as pessoas impõem um padrão de beleza muito grande. Você, para ser modelo, você tem que ter cabelo liso. Para ser modelo, você tem que ser do jeito que eu quero. E o Jairo mostra esse lado. O seu exterior não importa tanto com o seu interior. O seu interior, a sua conduta, vale mais do que um simples rostinho na frente de uma câmera. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Bárbara. Quando ela falou em relação à parte do tratamento, eu fui irradiado duas vezes e eu não poderia ser irradiado duas vezes. Essa é a verdade. O SUS acabou me diagnosticando errado. Eu tive o diagnóstico errado. E, depois, eu tive que ir para São Paulo para receber um outro tipo de radiação. Que esse tipo de radiação é feito com curvas, para não pegar o que é asmaótico e para que eu não ficasse cego. Um hospital oncológico aqui de Campinas, da região, falou que eu iria ficar cego em menos de três anos. Eu falei, justo agora ficar cego, agora que eu mudo de profissão. Eu falei, não dá certo isso, não. Eu já saí da locução, do rádio, e agora eu entro na fotografia e corro esse risco. Mas eu estou correndo esse risco aí. A questão do ouvido já está condenado, a boca. Mas, enfim, lá atrás me deram três, quatro anos de vida pelo primeiro diagnóstico. Esse ano estamos caminhando para seis anos de luta, de batalha, graças ao projeto que a gente está ali. Na verdade, assim, os meus remédios estão aqui na frente, os pouquíssimos, né? Porque a gente tem bastante meninas envolvidas nesse campo e elas, sem querer, acabam abastecendo de alguma forma, de algum jeito. E eu não vejo a hora de a gente começar a plantar isso nas escolas, trazer essa visibilidade para as meninas, trazer essa transformação. Andei visitando as escolas nessa semana que a gente fez a divulgação do Flash Mob lá em Hortolândia. E eu vi a dificuldade em relação à droga, em relação a tudo que está acontecendo lá nesse meio. E sabemos que tudo o que acontece hoje é por conta, muitas das vezes, da mídia e da facilidade de algumas coisas que a gente tem no mercado hoje para que a gente possa estar fazendo coisas erradas. Como o errado atrai essa criançada? Sendo que o pai e mãe não olham para isso, né? Eu fico indignado com esse tipo de coisa. O trabalho vai ser, só para entender melhor, eu penso em formar 100 meninas por vez. São três meses de workshops e cursos. Eu tenho uma garota, eu tenho que citar o nome dela aqui, é Giovanna Previeiro. Eu não sei se eu posso falar que é da Disney. Agora eu já falei. Enfim, ela está nos ajudando e dando uma força danada. E vem a cada três meses dando uma força para as meninas e mostrando como é que é esse mercado. Camila Grande também, que se dispôs a dar uma força, né Camilinha? Para a gente poder estar também mostrando, porque ela já é de muitos anos também aí desse mercado, já faz algumas coisas nesse make. Para a gente é muito importante passar essas informações. Eu, como foi falar, passarela, eu não vou ensinar, não vou ensinar fotografia, né? Eu vou ensinar mais a fotografia, postação vocal, apresentação, essas coisas todas. Mas a parte de passarela, como modelar essa coisa, vai ser tudo com modelos profissionais, né? Tem que ser para poder estar passando essa informação. E são todas voluntárias, como a Giovanna, essa moça maravilhosa lá de São Paulo, que vem a cada três meses para cá, para poder estar ensinando essas meninas e dando a maior força para a gente. Eu queria muito, eu tenho a Beatriz, que ela pudesse falar um pouquinho agora para a gente. Ela está me ajudando, ela que vai ser a base de frente, porque eu já quero ficar só nos bastidores, né? Porque eu acho que para lidar com mulher, tem que ser mulher, né? Eu estou mais aqui para a gente poder ensinar outras coisas e poder estar dando esse espaço, né? De uma maneira bem legal para que vocês possam aparecer no mercado. Beatriz Pérez. Boa tarde, gente. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar apresentando o projeto aqui. É uma visibilidade muito boa que a gente precisa. Porque, afinal, é através da visibilidade que o projeto tem que a gente consegue fazer as nossas ações e levar a conscientização que o projeto precisa para as pessoas. conscientização da valorização da mulher contra o machismo, contra os preconceitos em geral, a conscientização de todos os problemas que a gente sabe que enfrentamos desde pequena. E isso é muito forte no projeto, porque nós somos uma família de mulheres e temos um homem, que é o Jairo, né? E somos uma família mesmo. E a gente se abraça como uma família e levar a informação para pessoas que não têm de que ela é bonita do jeito que ela é, se valorizar do jeito que ela é, é uma coisa que é necessária. O tanto de mal que acontece por nós mesmos acabamos fazendo mal a nós mesmas por conta de não saber que o nosso cabelo é bonito do jeito que ele é, que a gente não precisa alisar, não precisa pintar, não precisa fazer do jeito que aquela menina tem na novela. E a gente tem meninas que têm muita carga, muito poder de passar isso. Igual algumas meninas aqui que têm milhares, um monte, mil seguidores, oito mil seguidores nas redes sociais. E a gente sabe que são oito mil pessoas vendo aquela menina e que a gente sabe que se ela passar uma mensagem boa, oito mil pessoas vai ter. E se o projeto tiver apoio para ter mais visibilidade, 10 mil, 15 mil, 20 mil, é mais pessoas sendo alcançadas. Então, todas as nossas ações são 100% precisas de visibilidade, 100% visibilidade. E sem apoio a gente não consegue essa visibilidade toda. E é o que a gente precisa de imediato. Nos instalarmos na cidade de Campinas, na cidade de Hortolândia, e com o apoio da prefeitura, principalmente, a gente conseguir levar as nossas ações a níveis mais altos e poder levar isso para mais pessoas. Perguntaram para mim por que incluir a prefeitura. A gente precisa da prefeitura para que a gente possa viabilizar os espaços. Eu queria muito que isso fosse um caminho junto com a prefeitura. Abraão Estreia acabou de chegar. Obrigado, Abraão, por estar aí com a gente. O Braga, que faz excelentes fotos aí também com a gente, estar junto, acompanhando o projeto. Todas essas pessoas que... Jéssica, para você ter uma ideia, essa pessoa o tempo todo me ajudando do lado, né, Jéssica? Dando uma força danada aí com a gente. Eu preciso falar dela. Veio ela? Quem mais do Happy Bellas? Só ela que veio do Happy Bellas? A Dafna não veio. As meninas que ganharam o Happy Bellas nós vamos estar... Ah, não. A Bruna e a Dafne. Elas ganharam o Happy Bellas e nós vamos estar expondo um outdoor no próximo mês lá em Hortolândia, né, com o maior coração lá que nós fizemos. Nossa, é nosso coração. Para que a gente possa estar colocando as três, vão ter lá um plano de visibilidade para a gente poder estar colocando lá. Tem um último vídeo que eu queria colocar, porque antes de fechar o nosso horário... Coloco para a Mebia. Você coloca para mim? Uhum. É um resumo. É um resumão de tudo. Olha essas meninas que já estão falando aí, ó. Olá, eu sou a Beatriz Pérez, modelo do Bellas da Cidade. Eu sou a Barbie e faço parte do projeto Bellas da Cidade. E dia 13 estamos com uma novidade, ó, maravilhosa. Sabe que é um projeto que adquire muitas oportunidades. E eu estou aqui para convidar você, que ainda não conhece o nosso projeto. Vamos lá, vai estar bem bacana, vai ter várias programações para a gente. Esperamos por vocês. Eu, junto com a Beatriz Pérez Pérez, Jair e Equipe. E eu quero agradecer muito as pessoas que vêm entrando no projeto. Um projeto criado por Jair Vidal agora está aqui nesse lugar maravilhoso em Campinas. Jair, como que funciona o Bellas da Cidade nesse lugar tão maravilhoso? É, mas que vai abranger, se Deus quiser, o Brasil todo. Como é que foi? Você conheceu o Jair Vidal e sensibilizou-se com o projeto dele? Como é que foi tudo isso? Eu estava com as minhas clientes no meu ateliê e a gente começou a ver um vídeo. A gente achou interessante aquele vídeo. Eu entrei para ver os vídeos, comecei a ver o vídeo dele, comecei a ver o projeto dele. E aquilo ali me sensibilizou bastante porque é um projeto bonito, sabendo que ele tem uma saúde bem debilitada e, mesmo assim, ele se preocupou em ajudar as meninas. Eu também me emociono sempre quando eu falo do Jair Vidal. Olha a Nath como ficou linda. Talita Pessoa ainda trouxe mimos para sortear entre as participantes. Fiquei de verdade muito tocada. Aí eu peguei e fui conhecer mais, fiquei vendo os seus vídeos a madrugada inteira. Sério mesmo? Você é doida menina, você não dorme não? Suzane, uma cadeirante que sonha em ser modelo de São Paulo, deixou o seu recado. E acham que cadeirante não pode ser modelo. E quando eu comecei a conversar com o Jairo, ele falou que será um grande prazer de estar trabalhando comigo. E eu posso dizer que será um prazer enorme de estar trabalhando com ele também. Sol, olha só o sol. Solta aqui. A outra também correndo. As meninas Suellen e Maria Nunes customizaram as roupas, chamaram o Jairo para ajudar a meninada no desfile e em três, quatro passadas no máximo, já está. E falar sobre o trabalho de customização que foi realizado numa escola pública, onde teve o apoio do Belas. Suellen mal sabia que tinha um presente da arte moda para ela. Aqui. Eu acho que é seu. Ai meu Deus, agora pronto. Ai gente, eu não quero ver. É só um papel. É só um papel, mais nada. Eu já estou tremendo, não estou conseguindo nem abrir. Ai gente, eu disse que a gente ia conseguir. Vocês duas agora vão juntinhas para o curso. Obrigada. Eu consegui ontem. Eu consegui ontem. Eu consegui ontem conversar com o dono da escola. Aqui, um pouco do Belas da cidade. Mais uma vez, a Escola Pastor Roberto Rodrigues de Azevedo de Hortolândia. Meu muito obrigado e parabéns a toda a direção que vem transformando essa escola em um grande exemplo para todos nós. Marta, Márcia, Edivaldo, professores, todos da coordenação, o pessoal aí da secretária, todos que fazem parte dessa escola. Meu muito obrigado. Aquilo que eu falo para você que vocês não entendem. Deus está aqui dentro, sim. Não importa se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita. Eu tenho todos esses amigos comigo. Pessoas que realmente me ajudaram. Mas não me ajudaram só com o lado financeiro, não. Nesse tempo todo, foi aqui aquela questão de luta, de alegria, de atenção, de carinho. Isso motivou esse cara aqui para poder sair daquela cama que ele ficou aí uns dois meses sem comer, que eu perdi 15 quilos, hoje eu estou com 20 quilos a menos. Mas, ao mesmo tempo, eu estou feliz, eu estou bem com tudo que eu estou vivendo. E quero continuar vivendo um bom tempo, mas não é mais. Eu quero continuar vivendo para continuar fazendo essas obras sociais, se Deus me der essa chance. Música 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 do Abrão Estrei, que nos deu a oportunidade de ficar conhecendo o projeto, da Camila Grande, que é a nossa companheira de trabalho aqui, analista legislativa. Já aproveito e mando um abraço para o marido dela, o Tenente Santini, e também a Dona Cidinha Donis Meralda, que sempre está aqui nos abrilhantando com a sua presença. São formadoras de opinião e é muito importante a presença de todos vocês. Muito boa noite e muito obrigado pela presença de todos. E assim encerrada essa primeira parte, o fotógrafo Jairo Vidal veio aqui demonstrar o seu projeto social Belas da Cidade, numa iniciativa do vereador professor Alberto. Fique agora com a programação da TV Câmara Campinas e às seis da tarde, em ponto, começa a reunião ordinária com os projetos que os vereadores da cidade devem analisar e votar. Boa noite para você. TV Câmara Campinas Todo o programa de prensito orial A CIDADE NO BRASIL